Depois do meu vídeo intitulado que os mentirosos se curvem, a deputada federal do PCdoB pelo estado do Rio de Janeiro, Jandira Feghali, me enviou uma resposta pelo Twitter, conforme vocês podem ver por essa imagem. Eu quero agradecer a atenção da deputada e me enviar essa resposta, mas antes de entrar no assunto em questão, gostaria de esclarecer um ponto. Este canal tem cerca de 3 anos e meio de existência e apesar de muita gente achar que tem ligações com partidos de oposição ao governo, gostaria de deixar bem claro que não tem nenhum tipo de ligação com qualquer político ou partido, seja do governo ou da oposição. Quem acompanha o canal há mais tempo deve ter visto vários vídeos em que questiono posicionamentos de vários políticos diferentes. Por exemplo, eu questionei o Aécio Neves na questão do aeroporto construído em terras desapropriadas de familiares dele. Questionei também posturas do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na ocasião das manifestações de junho de 2013. Fiz ainda um vídeo sobre o Sérgio Cabral, então governador do Rio de Janeiro, também sobre o comportamento abusivo da polícia militar durante as manifestações de junho daquele mesmo ano. Fiz um vídeo denunciando a compra de votos nas eleições municipais de 2012, na cidade de Aratuba, no interior do Ceará. Questionei o então deputado Ronaldo Caiado com relação a gastos com aluguéis de carros. De todos estes que eu fiz vídeos sobre eles, até agora o Ronaldo Caiado tinha sido o único a me enviar mensagem informando os valores que ele gastou e mostrando que eu havia cometido um erro na divulgação destes dados. E esse foi o fundamento, aliás o principal fundamento da minha crítica ao parlamentar naquele vídeo. Como eu realmente cometi um engano, a única coisa honrada a fazer era publicar um novo vídeo corrigindo a informação e pedindo desculpas a Ronaldo Caiado. Agora, voltando para a resposta da deputada Fegali. Ela me enviou um link para uma página mantida pelo Palácio do Planalto, que contém uma transcrição de uma entrevista coletiva concedida pela presidente Dilma Rousseff no dia 16 de março deste ano, logo depois da cerimônia de sanção do Código de Processo Civil e um dia após os protestos de 15 de março. Eu vou pôr o link dessa transcrição disponível na descrição do programa de hoje para você conferir. Mas a primeira pergunta feita pela jornalista Cristina Nemos, da TV Record, foi o que mudaria a partir dos protestos feitos no dia anterior. A resposta da presidente foi um tanto longa e divagante, entre várias gaguejadas e um português de doer nos ouvidos, como por exemplo, como é que saímos disso? Dilma enrola, mistura um monte de assuntos, fala de juros, fala de desoneração da folha de pagamento das empresas e sem nenhuma ligação com o que estava falando, fala exatamente o que a deputada Jandira Feghali repetiu na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília no seu pronunciamento do dia 24 de março. Veja essa parte da entrevista e também o que a Jandira falou na tribuna. E se você quiser ver toda a coletiva da Dilma, eu vou disponibilizar o link na descrição do programa de hoje. O que nós temos de fazer? Nós temos de avaliar como é que saímos disso. Nós não acabaremos com o crédito, não acabaremos com o crédito. Nós vamos reduzir o nível de subsídios, tanto é que o programa de sustentação de investimentos se mantém. O que nós fizemos foi diminuir a diferença entre os juros que nós cobramos e os juros de mercado. Nós não vamos acabar com a desoneração da folha, nós vamos fazer um reajuste nas alíquotas. Nós, durante o ano de 2014, ano eleitoral, nós fizemos correções no Bolsa Família. Foram um milhão e trezentas mil pessoas que saíram do Bolsa Família porque ultrapassaram o valor pelo qual a gente assegura uma renda mínima para essas pessoas. E entraram setecentos e cinquenta mil. É bom que se diga que os programas sociais como o Bolsa Família, controlados de forma isenta pelo governo, retirou no ano passado, porque entraram no mercado de trabalho, um milhão e trezentas mil pessoas do Bolsa Família. E entraram nele outras setecentos e cinquenta mil. Fica muito claro que Jandira sequer se deu ao trabalho de conferir uma informação soltada como se fosse uma flatulência no meio de um discurso desconexo. O curioso é que estou gravando este vídeo no dia 18 de abril de 2015, de acordo com um site mantido pelo governo federal brasileiro, que deve prestar contas, ou pelo menos deveria prestar contas, sobre o programa Bolsa Família. Ainda não temos o relatório de gestão referente ao ano passado. E aí eu gostaria de saber qual é a dificuldade em publicar informações que já estão armazenadas em sistemas de computação do governo federal brasileiro. Não existe justificativa cabível para este absurdo. Nós já passamos da metade do quarto mês do ano e o governo brasileiro ainda não disponibilizou informações referentes ao último ano sobre o programa social que eles mesmos classificam como a joia da coroa. Que absurdo! A pergunta é, de onde Dilma tirou essa informação e por que essa informação ainda não é acessível ao resto dos brasileiros? Agora eu duvido muito que mesmo a senhora, deputada, tenha acesso a esses dados, pois nada mais fez que repetir literalmente uma fala da presidente da república. Todos sabemos, isso é público e notório, que o governo brasileiro esconde e maqueia informações. Tanto é assim, que no final do ano passado, às pressas, uma lei foi encaminhada ao Congresso Nacional para aproveitar a maioria folgada que o governo ainda tinha naquela ocasião, para mudar os cálculos da lei de diretrizes orçamentárias, pois na cabeça da cúpula do governo, certas despesas não deveriam constar como despesa. E assim, artificialmente embelezaram os números da economia numa tentativa tresloucada e irresponsável de reinventar a matemática. Como os números não mentem, hoje vemos a economia brasileira como uma das piores do continente, ficando atrás apenas da Venezuela, um país em convulsão social. Aliás, algo que ronda o nosso próprio país. Desculpe, deputada, mas não dá para confiar nas palavras da presidente Dilma. Simplesmente, ela não transmite confiança e verdade. Mas voltando aos dados do Bolsa Família de 2014, gostaria de perguntar para a senhora, deputada Feghali, na sua opinião, o que falta para que essa informação seja publicada? Seria por acaso algum dado que possa desmentir Dilma? Pelo que sei, além de deputada, a senhora também é empresária no ramo de restaurantes. Outra pergunta para a senhora. A senhora concebe no seu restaurante chegar na metade do quarto mês do ano sem ter o relatório das atividades do ano anterior? E você que assiste a este vídeo, conhece alguma empresa que consiga funcionar desta forma? Imagine uma empresa que tem acionistas e que tem que prestar contas, lógico, para esses acionistas, e que até o dia 18 de abril ainda não prestou contas dos resultados do ano anterior. Isso é totalmente inaceitável e expõe uma verdade crucial. O Estado, com seu gigantismo caríssimo, é extremamente ineficiente. Qualquer atividade econômica no mundo que emite esse modelo está fadada ao fracasso. O Estado só não vai à falência porque tem o poder de tirar dinheiro das pessoas em forma de impostos. E você não tem a chance de dizer, eu não concordo com isso e não vou pagar essa conta, pois eles têm toda uma estrutura do seu lado. E você é apenas aquele que banca esse despaltério, a despeito de todos os desmandos cometidos por quem deveria zelar pelo que é de todos. Acorda Brasil! Caramba! Vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu queria mandar um abraço especial para o Vitor no programa de hoje. Ele me mandou o sobrenome, mas ficou perdido em algum comentário, no meio de vários comentários que eu recebo. Mas o Vitor, ele mora na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e seu nome no YouTube é o Livre Pensador. Um abraço para você, Vitor, e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho